Item 11, processo 48.500, 20, 27, 2012 e 74. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, SA, em face do AI 34 de 2003, lavado pela SFE, que trata de encaminhamento pela recorrente SFE das informações relativas à quantidade de chamadas ocupadas e, consequentemente, os valores apurados para o índice de chamadas ocupadas de todos os meses de 2010, de acordo com o anexo 2 das resoluções normativas 3.63 de 2009 e 4.4 de 2010. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Entre 13 e 14 de 6 de 2012, a SFE realizou fiscalização da conformidade do indicador de qualidade de atendimento, da Seron, relativos ao ano 2010, tendo constatado uma não conformidade que foi apresentada ao agente pelo TN 106. Pós-manifestação, a SFE manteve a não conformidade identificada, o motivo pelo qual lavrou a AI, aplicando multa de mais de R$ 1.300.000. Em 19 de 4, a Seron interpôs recursos contra o AI. Após a análise do recurso, a SFE manteve a penalidade e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 8 de 7, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. Trata-se de um recurso administrativo contra a autuação pelo não envio de dados referentes a indicadores de teleatendimento. Não houve manifestação da Procuradoria nos autos. Sendo assim, em face do princípio da prevenção de legitimidade dos atos administrativos, a Procuradoria opina pela manutenção do AI. A não conformidade identificada pela SFE se refere ao descumprimento dos limites previstos para o índice de chamada ocupada, apurado pela Seron e sua central de teleatendimento. Em seu recurso, a Seron alegou que teve em 2010 um crescimento de mercado muito acima da média nacional, que as regras da resolução 363-99 para a definição do indicador de aplicação de penalidade são incoerentes, dadas as particularidades de sua área de concessão, que contribuíram para o alto ICO e diversas ligações repetidas por um mesmo consumidor. Ademais, informou as ações que ele está tomando para se adequar às exigências do mercado e cumprir as regras de impostos pela ANEL e questionou o critério de dosimetria da multa. Segundo a SFE, os argumentos relativos ao crescimento do mercado, além de não serem motivos de expulgo previsto na resolução 363, deveriam ser levados em conta no planejamento e dimensionamento da sua central de teleatendimento. A expulgadora também buscou demonstrar que a baixa qualidade do serviço de telefone contribuiu com uma parcela do ICO. Entretanto, o cálculo do ICO não contempla o número de ligações não oferecidas pela empresa da telefonia. Não são consideradas ligações bloqueadas por restrições da operadora do serviço de telefone. Desse modo, os argumentos da Seron não descaracterizam a não conformidade indicada no AI 34 da METE, e, portanto, a mesma deve ser mantida. Aqui, no caso, a dosimetria, o cálculo do valor da multa era bastante objetivo, está previsto lá na 363 de 2009. Diante do exposto do que é coisa do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar o provimento do recurso administrativo e depois pela Seron, mantendo a decisão constante do AI 34 de 2013, que aplicou a penalidade de multa de R$ 1.388.758,73, que deve ser atualizado no sistema de legislação aplicável. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por negar o provimento do recurso administrativo interposto pela Seron, no sentido de manter a multa aplicada pelo AI 34, no valor de R$ 1.388.758,00. Próximo item. R$ 1.388,00. R$ 1.3.